Queridos amigos e irmãos, continuamos lendo as proposições do sínodo sobre a família. Na segunda parte destas proposições, os padres do sínodo se voltaram para o olhar em Cristo. O olhar em Jesus é a pedagogia divina na história da salvação. Com a finalidade de verificar o nosso passo diante dos desafios contemporâneos, a condição decisiva é a de manter fixo o olhar em Jesus Cristo. Manter-se na contemplação e na adoração da sua face. De fato, toda vez que voltamos à fonte da experiência cristã, abrem-se de imediato novos caminhos e possibilidades impensadas. Jesus olhou com amor e ternura as mulheres e os homens que encontrou, acompanhando os seus passos com verdade, paciência e misericórdia, anunciando-lhes as exigências do reino de Deus. Dado que a ordem da criação é determinada a orientar-se para Cristo, precisa distinguir sem separar os diferentes graus mediante os quais Deus comunica à humanidade a graça da aliança. Em razão da pedagogia divina, cuja ordem da criação envolve o da redenção através de etapas sucessivas, é preciso compreender a novidade do sacramento nupcial cristão, em continuidade com o matrimônio natural das origens. É assim que se entende o modo de agir salvífico de Deus, seja na criação, seja na vida cristã. Na criação, pois tudo foi feito por meio de Cristo, e em vista dele, os cristãos alegram-se por descobrir e prontos para respeitar aqueles gérimes do verbo que se encontram em si escondidos. Devem seguir atentamente a transformação profunda que se verifica no meio dos povos. Na vida cristã, ao passo que no batismo o crente é inserido na igreja, mediante a igreja doméstica, que é a sua família, ele empreende aquele processo dinâmico que avança gradualmente com a progressiva integração dos dons de Deus, mediante a conversão contínua ao amor, que salva do pecado e dá plenitude à vida. O mesmo Jesus, referindo-se ao desígnio primeiro do casal humano, reafirma a união indissolúvel entre o homem e a mulher, embora dizendo que, pela dureza de vossos corações, Moisés permitiu-vos repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. A indissolubilidade do matrimônio, portanto, aquilo que Deus uniu, o homem não separe, esta indissolubilidade, não deve ser interpretada, antes de tudo, como um jogo imposto aos homens, mas sim como um dom feito às pessoas unidas no matrimônio. Desse modo, Jesus mostra como a condescendência divina acompanha sempre o caminho humano, cura e transforma com a sua graça o coração endurecido, orientando-o para o princípio através do caminho da cruz. Dos evangelhos, emerge claramente o exemplo de Jesus, que é modelo para a igreja. De fato, Jesus assumiu uma família, deu início aos sinais na festa nupcial de Caná, anunciou a mensagem referente ao significado do matrimônio como plenitude de revelação que recupera o projeto original de Deus. Mas, ao mesmo tempo, pôs em prática a doutrina ensinada, manifestando assim o verdadeiro significado da misericórdia. Isso aparece claramente nos encontros com a samaritana e com a adúltera, em que Jesus, numa atitude de amor para com as pessoas pecadoras, leva ao arrependimento e à conversão, dizendo, vai e não peques mais. Esta condição para o perdão. A família no plano salvífico de Deus. As palavras de vida eterna que Jesus deixou aos seus discípulos compreendiam o ensinamento sobre o matrimônio e a família. Tal ensinamento de Jesus nos permite distinguir, em três etapas fundamentais, o projeto de Deus sobre o matrimônio e a família. No início, há a família de origem, quando Deus Criador instituiu o primeiro matrimônio entre Adão e Eva, como o sólido fundamento da família. Deus não somente criou o ser humano, macho e fêmea, mas os abençoou a fim de que fossem fecundos e se multiplicassem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Essa união foi prejudicada pelo pecado e tornou-se a forma histórica do matrimônio do povo de Deus, pelo que Moisés concedeu a possibilidade de dar um atestado de divórcio. Tal forma, era vigente no tempo de Jesus. Com seu advento e a reconciliação do mundo decaído, graças à redenção por ele operada, terminou a era inaugurada com Moisés. Jesus, que reconciliou consigo todas as coisas, deu ao matrimônio a sua forma original. A família e o matrimônio foram redimidos por Cristo, foram restaurados à imagem da Santíssima Trindade, mistério do qual surge todo o amor verdadeiro. A aliança esponsal, inaugurada na criação e revelada na história de salvação, recebe a plena revelação do seu significado em Cristo e na sua igreja. Por Cristo, através da igreja, o matrimônio e a família recebem a graça necessária para testemunhar o amor de Deus e viver a vida de comunhão. O evangelho da família atravessa a história do mundo desde a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus até o cumprimento do mistério da aliança em Cristo. E no fim dos séculos, com as núpcias do Cordeiro. A família nos documentos da igreja tem muito para nos ensinar. Ao longo dos séculos, a igreja nunca deixou de ensinar sobre o matrimônio e a família. Uma das mais altas expressões desse magistério foi a proposta do Conselho Vaticano II, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que dedica um capítulo inteiro sobre a promoção da dignidade matrimonial e a família. Este definiu o matrimônio como comunidade de vida e de amor, pondo o amor no centro da família e mostrou, ao mesmo tempo, a verdade desse amor perante as diversas formas de reducionismo presentes na cultura contemporânea. O verdadeiro amor entre homem e mulher implica mútua doação de si, inclui e integra a dimensão sexual e a afetividade, correspondendo ao desígnio de Deus. Além disso, sublinha o enraizamento dos esposos em Cristo. Vem ao encontro dos esposos cristãos no sacramento do matrimônio e com eles permanece. Na encarnação, ele assume o amor humano, purifica-o e leva-o à plenitude e doa aos esposos, mediante o seu espírito, a capacidade de vivê-lo, impregnando toda a sua vida de fé, de esperança e de caridade. Dessa forma, os esposos são como que consagrados e, mediante uma graça própria, edificam o corpo de Cristo e constituem uma igreja doméstica, de modo que a igreja, embora conservando plenamente o seu ministério, defende a família cristã que o manifesta de modo genuíno. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.